De volta falando nisso, hoje batendo um papo com o oftalmologista Adriano Biondi, tirando as nossas dúvidas aí sobre o uso de lentes de contato, daqui a pouquinho um alerta sobre conjuntivite, está chegando frio, né? E se você quiser abandonar os óculos, quais as novas tecnologias aí que estão juntos, aliadas à medicina aí, para nos ajudar? A gente vai saber daqui a pouquinho, só que eu tenho um toque para você que se preocupa com a saúde, com a sua saúde, saúde da sua família, que é sempre o melhor, estou falando de leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper, é o que tem de melhor para o seu café da manhã, seu lanche da tarde, a Cooper tem tudo o que você precisa para fazer aquela refeição gostosa e saudável. Manteiguinha sem sal, iogurte, queijo, é muita coisa gostosa, com a mais alta qualidade, aquele sabor especial. Então, ah, eu vou fazer compra daqui a pouquinho, só, coloca os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida para você. E amanhã o Luquinha vai falar quem faturou, né, Lu? Pois é, é tão fácil, gente, é só curtir, compartilhar a fotinha com os produtos da Cooper e amanhã é só curtir também o nosso programa, que você vai ficar sabendo, é pessoa sortuda. Solta, eu vou perguntar aqui para a Jéssica, ela quer saber sobre dormir com lente de contato. Ela usa, já tem um bom tempo, sabe, doutor, não tem problema de ficar coçando, diz que alergia não tem nada no olho, diz que é perfeitinho. E que às vezes ela chega em casa com muita preguiça e ela já emenda à noite e acorda no dia seguinte, diz que quando ela acorda, diz que gruda um pouquinho o olho, mas ela tem o coleirinho e fica ótimo. Isso continua com a lente, né? Então, Jéssica, é assim, existem de fato lentes que são fabricadas e preparadas para dormir, né, dormir alguns dias. Sinceramente, eu acho que eu não recomendo dormir com a lente nunca, porque, em primeiro lugar, quando a gente dorme não precisa usar a lente de contato, para sonhar, a gente sonha bem sem lente de contato. Sem óculos. Mas não é esse o ponto, é que essa inibição da oxigenação da córnea, Jéssica, ela ocorre com a sua lente de contato durante a madrugada toda, então fragiliza a córnea. Saiu numa sexta-feira, foi na balada, esqueceu um dia? Tudo bem, né? Um dia. O problema é que esqueceu um dia, daqui a pouco esquece o segundo dia e vira um hábito. E quando vira hábito, começa a dar problema, dar infecção na córnea. Então, é bom evitar dormir com lente de contato. Ok. A Leti aqui no Fale Conosco, Adriano, ela é lá de Queluz e ela está dizendo o seguinte, que ela fez a cirurgia de catarata e assim que ela fez a cirurgia de catarata, ela colocou aquela lentezinha por dentro, que é para não precisar mais do óculos. Isso já faz um tempo. Só que agora ela está sentindo dificuldade novamente em enxergar. E tem o laser, o LASIK, que promove aí, graças a Deus, a possibilidade da pessoa enxergar sem o óculos. Ela pode fazer o LASIK mesmo depois de uma cirurgia de catarata? Pode, pode sim. Se tiver indicação, claro, se ela tiver um grau residual, o LASIK é super recomendado. Por quê? Porque as lentes que se implantam dentro dos olhos depois da catarata, o objetivo é você ficar livre do óculos mesmo. Sim. Você faz para ficar livre. E às vezes sobra um pouquinho de grau. É normal sobrar um grau pequeno. E o LASIK, ele pode justamente fazer esse refino, tirar esse grauzinho. Uma outra coisa que pode ocorrer às vezes, depois do implante de lente de catarata, é a lente sujar um pouco. Ela forma algumas células, migram atrás dela e formam uma pequena membrana. Isso também é passível de correção. É um outro laser, chama Yag Laser, ele limpa a lente, fica limpinha. E a visão melhora bastante. Mas ela pode fazer o LASIK. Ok, então. Luquinha. Só aproveitar e emendar a pergunta da Elenice. Ela quer saber se quem fez a cirurgia para miopia e teve corte e tem uma cicatriz, pelo entendido, uma cicatrizinha, é verdade que essa pessoa não pode usar a lente de contato? Não é bem assim. É muito frequente, pessoas que fizeram cirurgia para corrigir miopia há mais de 15 anos atrás, quando o Exmer Laser não era tão utilizado, faziam com esses cortes. Eram microincisões na córnea. A gente chamava de incisões radiais na córnea. A córnea fica mais plana, então é um pouco mais difícil de adaptar a lente de contato. Mas pode sim usar a lente de contato. Desde que faça uma adaptação correta, ela é possível de usar assim. Então, e o Paulo está perguntando novamente sobre o LASIK. O Paulo ficou interessado, né Paulo? Isso é bem legal mesmo. Quando a gente começa a não enxergar muito bem, por causa da idade, o LASIK ajuda tanto para perto quanto para longe. Ele quer saber se todo mundo pode fazer. Parece que ele tem algum probleminha de glaucoma. Nem todo mundo pode fazer, é verdade. Em torno de 15% das pessoas que nos procuram para fazer o LASIK tem alguma contraindicação. Seja relativa ou absoluta. O glaucoma é uma contraindicação relativa. Você, desde que ele esteja tratado e controlado, pode fazer. Não tem problema porque não vai interferir na história do glaucoma. Só que você tem que ter todo um acompanhamento prévio para saber qual é a pressão base de follow-up para saber o quanto que isso pode significar de desvio no futuro. Mas pode fazer com glaucoma desde que seja controlado. Ok, então. Bora lá. Luquinha está cheio, né Luquinha? Está mesmo. Olha só, o Rodrigo comentou aqui que ele fez a cirurgia para não precisar mais usar óculos. Iopia. E disse que tinha um pouquinho de, acho que matismo. Aí o que aconteceu? Antes de ele fazer a cirurgia, ele fez um exame e ele usava muita lente de contato. Diz que ele teve que esperar de seis meses aqui, né? Seis meses para conseguir fazer a cirurgia que parece que a lente tinha feito ranhuras mesmo, sabe? Na córnea dele. Isso é verdade ou ele entendeu errado o médico? A lente causa isso também no olho ou não? A lente causa algumas alterações na córnea e é muito frequente. Nós, ao avaliarmos o paciente para fazer o LASIC, nós percebemos que a lente, ela forma como se fosse uma impressão do formato dela na córnea. Então, ela altera o formato natural da córnea. O que a gente faz? Pede para suspender a lente. Algumas semanas depois, você reavalia para ver a córnea natural. Como que ela é? Porque você tem que tratar a córnea que é natural, né? E a lente, ela interfere nesse formato. Em casos mais avançados, que pode ser o caso dele, pode machucar um pouquinho a córnea. Então, aí você precisa ficar um tempo um pouco maior. Eu acho que o médico foi prudente nesse caso, pediu para ficar um tempo sem a lente para preparar adequadamente para cirurgia. Ok. Lucas Sanseverino, Pedro Mariano liberou o nosso telefonema. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer deixar seu nome? Yolanda. Oi, Yolanda. Você está falando de onde, linda? Estão em ver o campo mesmo. Obrigada pela participação, viu? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Eu fiz o exame e constatou, mosca volante. Qual é o caminho que eu devo percorrer para eliminar isso? O que é mosca volante? Mosca volante, Yolanda, é assim. Imagina que dentro dos nossos olhos, ele é preenchido por uma gelatina, né? É um gel que chama o morvítrio. Esse gel, ele tem que ser totalmente transparente. Às vezes, algumas partículas, algumas membraninhas se soltam, se desprendem nesse gel. E eles se movem dentro do olho. E a luz, quando passa por ele, forma uma sombrinha. E você enxerga justamente essa sombrinha mexendo. E parece uma mosquinha volante. Você vai lá, não tem mosca. Você tem? Eu tenho até esse. Ela passeia, às vezes. Grande parte das vezes, com o tempo, isso naturalmente some. Porque ela dissolve e vai embora. E em alguns casos, significa alguma tração na retina. Então, é bom, às vezes, examinar para ver se não tem tração na retina. Tem que fazer um exame chamado mapeamento da retina. Quando tem alguma tração ou algum machucadinho na retina, cauteriza com laser também. Tem tratamento para isso. Mas se for só a mosca volante, você fez o exame e o médico disse que não tinha problema, vai ter que ter um pouquinho de paciência porque demora, às vezes, alguns meses. Para matar a mosca. Às vezes, lá fica também. Então, tem que ver exatamente como é que é a sua. Ok, então. Temos mais uma participação na linha, né, Luquinha? Vamos atender. Alô? Oi, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Quem está falando? É Cátia de Pinda. Oi, Cátia, que delícia. Pinda, adoro pinda, viu? Que cidade aconchegante, muito gostosa. Pode fazer a sua pergunta. Olha, na verdade, eu fiz uma cirurgia, aproximadamente, uns 10 anos atrás, de miopia. Na época, ficou 100% a minha visão. Então, porém, agora ela está voltando, né? Eu acho que ela não estava estabilizada. Eu posso fazer essa cirurgia de novo? O que eu devo fazer? Obrigada, Linda. É Cátia, né? Cátia. Cátia, pode sim, desde que você tenha a estrutura da córnea que permita aplicar mais laser. Quando você tratou no passado, você tratou o grau que você tinha naquele momento. Às vezes, o olho muda um pouquinho de tamanho, muda um pouquinho de grau. Por isso que, às vezes, a gente volta no oftalmologista, um ano, dois anos depois, tem que ajustar o óculos. O grau pode mudar um pouco. Se esse grau está te incomodando, tem que fazer uma nova avaliação, ver se a espessura da córnea é suficiente para aplicar o laser. Deve ser, porque, às vezes, é grau pequeno. Então, um pouquinho de laser já resolve. Mas é possível, sim, fazer esse tratamento depois, se tiver estrutura. Até porque foi há 10 anos. 10 anos se passaram e muita coisa mudou aí na tecnologia aliada à medicina, na oftalmologia, para ajudar a gente, né, Luquinha? Graças a Deus, muita coisa melhorou, né? Opa! A gente, 10 anos mais tarde, vai piorar. Eu já estaria seu. Bom, gente, hoje no quadro Você Quer Justiça, a gente vê o caso aí da Aline, que ela teve alguns aparelhos eletrônicos queimados por raios. E ela quer alguma providência aí, o que será que ela vai conseguir aqui com a gente? Vamos acompanhar o caso? Você Quer Justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Você Quer Justiça? Hoje nós estamos no bairro do Jardim Oriente, região sul de São José dos Campos, na casa do Carlos Vascaíno, a dona Jurema, nossa amiga flamenguista, com o nosso cinegrafista corintiano Fernando e com a esposa do Carlos Aline, São Paulina. O resultado, Solange, não podia ser outro. Caiu um raio, acredite se quiser, na árvore bem em frente à casa deles. E o resultado disso são duas TVs queimadas aqui. Eles fizeram a reclamação na Bandeirantes Energia. A EDP Bandeirantes Energia se negou, dizendo que não houve nenhuma anomalia aqui, mas não foi somente na casa deles. Diversas casas da região tiveram problemas semelhantes, com aparelhos eletrônicos queimados. Fizeram uma primeira reclamação no PROCON. A Bandeirantes Energia também se negou. Agora existe, né, Carlos, uma audiência prévia no PROCON agendada. E nós vamos estar acompanhando esse caso. Como você disse, o raio caiu aqui próximo, queimou duas TVs e a gente vem tentando fazer as reclamações que são devidas. Mas eles estão se negando, dizendo que não houve problema nenhum na região. A gente levou na eletrônica, fez o laudo que eles pedem e as duas ficam por volta de mil reais para arrumar. Aí acabou que a minha sogra, ela mandou a dela arrumar por conta dela, mas tem a nota tudo certinho. E a gente está brigando. E o Código de Defesa do Consumidor, Solange, ele é bem claro. As concessionárias de serviço público, elas têm que prestar um serviço de qualidade ao cidadão. A Bandeirantes Energia nos mandou uma nota informando que não houve nenhuma anomalia na região, dizendo que tudo aqui aconteceu normalmente. Mesmo fazendo essa primeira reclamação no PROCON e a concessionária se negando, terá uma audiência marcada, nós estaremos acompanhando. Nós estamos aconselhando a família que, caso a Bandeirantes Energia se negue a pagar, que eles busquem o poder judiciário. E se você também quer justiça, nós pedimos que envie um e-mail para cristiano Tá cheio de coisa pipocando aí para a gente tentar resolver, Luquinha. Que bom que a gente está conseguindo, né, Solange, ajudar. Mas olha só, manifestantes bloquearam hoje cedo a rodovia Anhanguera com barricadas de fogo no sentido a São Paulo. Foi um caos, viu, Solange? Logo cedo o pessoal passou por isso. A manifestação fez parte aí de uma série de paralisações e protestos que acontecem por todo o país. As centrais sindicais também prometem protestos, o que chamam de manifestação das manifestações. É um nome em alusão à Copa das Copas, né? Expressão usada aí pela presidente Dilma. 15 mil metalúrgicos de São Paulo vinculados à força sindical devem parar fábricas da região leste e também sul e oeste da cidade. E parece que a confusão continua, né, Solange? Continua, está bem feio. Agora as manifestantes estão com protesto na Avenida Paulista. Em Pernambuco, o exército assumiu o comando lá porque já teve gente morta. Manifestantes tentando invadir a arena lá do Itaquerão, lá do Corinthians. O bicho está pegando lá em São Paulo, viu? É, e o que eu estou vendo aqui também, Solange, é que todo mundo aí já prometeu novas, já prometeram várias e novas manifestações. Então o pessoal não vai sossegar mesmo. Pois é, né? A gente não faz nada, vai deixando passar, vai empurrando com a barriga. A Copa vai acontecer, isso é fato. Agora a gente vai ver quem paga a fatura depois, né? Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. Não sai daí.